Não há Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor Se de quem tu irá ver, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus Tudo governa Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor Se de quem tu irá ver, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus Tudo governa Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor Se de quem tu irá ver, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus Tudo governa Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor Se de quem tu irá ver, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus Tudo governa Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor Se de quem tu irá ver, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus Tudo governa Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor Se de quem tu irá ver, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus Tudo governa Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor Se de quem tu irá ver, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus Tudo governa Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor Se de quem tu irá ver, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus Tudo governa Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor Se de quem tu irá ver, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus Tudo governa Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor Se de quem tu irá ver, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus Tudo governa Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor Se de quem tu irá ver, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus O controle está, meu Deus, o controle está, meu Deus